E aí galera do VPEC, tranquilo? Mais uma review aí, ó, Citrus Pie, da linha Gold, acho que deve ser clássica essa aqui, certo? Mas tá rolando o outro pack aí, na volta eu dou minhas considerações sobre o fumo. E aí galera, eu tô montando o pack aqui, ó, Citrus Pie, torta cítrica aí, da Warra Gold, certo? Essa aqui, vamos dizer a linha clássica deles aí, ó, essa aqui é a proposta do fumo, torta do que? De Grapefruit, toranja, limão e laranja, certo? Vou botar a bunda aqui em embalagem pra vocês e tal. Essa aqui é legalizada pela Anvisa, tem os dizeres deles aqui, um 3,5 aí, ó, caso você queira largar o vício aí do tabagismo, certo? Aqui, a embalagem deles aí, tal. Mesmo sistema, não vou ficar aqui me matando, porque eu já conheço da marca, fumo da marca, gosto de fumar, então, pra mim não tem problema, certo? Cortezinho padrão deles aí, ó, aqui sem segredo nenhum. Opa, sem segredo nenhum, vou tá montando o pack aqui, aquele mesmo sistema, vou terminar de montar o pack, esticar o alumínio e dar minhas considerações. Beleza galera, falou! E aí galera, voltei aí, vou tá apresentando esse tab pra vocês, a base do Mia QT, o Arguilha é o Tailor, da Ruka Kali, o Prato é o Blade, tô aqui usando o BR Junior, duas peças do Carvão Coco Oni, Canduíche Brazuca e Pinteiro da Thunder. Tá falando um pouco do cheiro dela aqui, o cheiro dela é um cheiro bem cítrico, bem cítrico mesmo. Creio que da proposta dela seria, que tá falando aqui, é a Grapefruit, Limão e Laranja. A Laranja eu não consigo sentir no cheiro, sim a Grapefruit e o Limão, dá pra sentir bastante. Vamos ver o gosto. Fumaça aí, como vocês podem ver, tô na área externa, se tiver barulho aí. O gosto dela... É puxado mesmo com a torta, só que você não sente aquele gostão de torta igual a Lemon Pie. Você sente mais o gosto, bastante mesmo, daquela Grapefruit mesmo, ela sobressai dentro do mix aí, que é a proposta do fundo. Fuma é bom, fuma é top, dá pra você fumar no calor ou no frio. Agora em São Paulo tá no frio de lascar aí. Duração também não foge do padrão, 45 minutos a uma hora, dependendo do seu preparo, logicamente. Recomendadíssimo, pra quem não curte fumo de torta, essas coisas assim, eu recomendo você comprar uma caixinha, pra tá experimentando, certo? E é isso, galera, o vídeo de hoje é essa, se inscreva, certo? Ativa o sininho, pra você tá recebendo aí, que o YouTube tá com umas putarias do caramba. E é isso, galera, falou, abraço!